Olá gente, eu sou a Sandra do Amor de Maçã e hoje eu vim aqui esclarecer algumas dicas para vocês sobre maçã do amor é um vídeo bem curto e bem rapidinho, tá gente? a primeira dica é sobre a validade das maçãs gente, vou falar da minha experiência eu não costumo fazer maçã e deixar na geladeira para cliente eu faço tudo no mesmo dia, tudo fresquinha então, a validade da maçã, geralmente ela dura um dia fora da geladeira na embalagem, tá gente? fora da embalagem ela começa a melar então se você fizer a maçã no mesmo dia ela vai ficar um dia inteirinho fora da geladeira de boa, tranquilo, sem começar a melar agora se sobrar, você pode guardar na geladeira que ela fica mais ou menos uns dois dias e ainda está boa para consumo, tá gente? a próxima dica é açúcar cristal ou refinado? eu só uso açúcar cristal eu ainda não usei açúcar refinado mas eu tenho pessoas, alunas e clientes do Brasil inteiro que mandam perguntas para mim, dicas para mim e falam que usam açúcar refinado e é a mesma coisa então gente, vai de cada um, tá? eu nunca usei açúcar refinado eu só uso açúcar cristal e até agora deu super certo, então, beleza a próxima dica é vinagre de maçã ou vinagre de álcool? eu já usei os dois, testei os dois e a minha, assim, experiência mesmo eu prefiro vinagre de maçã a diferença que eu percebi no vinagre de maçã é que a calda, ela fica mais crocante o vinagre de álcool também fica mas eu senti que o vinagre de maçã ficou melhor na maçã do amor, tá? a dica de hoje foi só essas três, tá gente? agora eu vou mandar um beijo para as minhas alunas, tá? o primeiro beijo vai para a Tia Lidy ela é de Barretos Interior de São Paulo se vocês quiserem conhecer mais um pouco do trabalho dela, meninas ela trabalha com maçã do amor pipoca doce, pipoca colorida esculturas em balões é a Tia Lidy, tá gente? o Instagram dela está aqui embaixo na descrição se vocês quiserem conhecer mais um pouco do trabalho da Tia Lidy é só entrar em contato com ela, tá? o próximo beijo da Sandra vai para a Fernanda de Embu das Artes é a Nanda Doce Artesanais ela arrasa, viu gente? a frase da Nanda que ela usa no Instagram dela é a arte da confeitaria é mais nobre que existe pois adoça o paladar e o coração nossa, ela arrasa, né gente? nessa frase ela é muito top, gente quiser conhecer também um pouco mais do trabalho da Nanda é só entrar em contato aqui com o Instagram dela que está na descrição e o próximo abraço vai para a Simone Maria de São Paulo, Guarulhos a frase que a Simone usa, gente, é não permita que a ignorância alheia roube a delicadeza do seu sorriso e nem a sensibilidade do seu coração arrasou, né gente? ela trabalha com bolos, doces, maçã do amor doces artesanais também se vocês quiserem conhecer mais um pouco do trabalho da Simone Maria é só entrar em contato com ela, tá gente? um abraço para minhas outras alunas também que eu tenho alunas do Brasil inteiro de Goiás, de Janeiro, São Paulo não dá para falar o nome de todos um por um, né gente? mas se vocês quiserem mandar dicas para mim um abraço é só entrar em contato comigo no meu número 11 994 222 377 que eu mando um beijo para vocês aqui, tá gente? um abraço da Sandra do amor de maçã tchau!